Teve várias reuniões à noite, de dia, na cidade do Ministrativo aqui, para dar um gringo contra. Isso aqui não é um ato político, isso aqui é um ato de repúdio a uma cidade, doutora Caça. Como se fala bem disso, nenhuma cidade é presídio. Mas a nossa cidade, eu na posição de prefeito, em momento algum fui consultado se a gente queria mais um presídio para a cidade. A nossa cidade é 90 anos. A gente está cansada de ser tratada como se fosse a lata de lixo de Belo Horizonte. E isso nós não vamos a dividir mais. De forma do prático, eu respondi para o secretário e ele de forma neurônica, eu falei assim, olha o prefeito, não existe nada de oficial, Sargento Rodrigues, quando você fala de boato. Porque de fato, eu falei, olha, eu como prefeito não fui consultado. Ele disse assim, não, de fato eu estudo. Mas o presídio, o PCC, não está indo para a Neves, não está indo para o Martinho Drummond. Eu disse assim, a Martinho Drummond fica no Vale de Equitinhonha, fica nas Almas da Mata, de forma neurônica. Uma parte de respeito total com o cidadão nevense. E nós já temos nossa contribuição. Nós temos em Ribeirão das Neves, gente, a maior população castelária do estado de Minas Gerais. E o que a gente ganha em conta partida? Nada? O que a gente ganha de investimento? Nós temos lá, hoje, deputados, 300 quilômetros de ruas de terra, onde eu tenho cortado a carne, fechado a escola, tendo invito o desgoverno desse Fernando Pimentel no estado, porque não chega o Fundeb. Imaginem vocês, nós temos aqui, durante essa semana, só 26 presos do PCC sendo julgados no Belo Horizonte. E tem todo ano parado, onde a cidade parou. Imaginem isso em Ribeirão das Neves, um preso do PCC, indo consultar no Hospital Municipal São Júlio. Sempre vai ver aquilo. Então, a gente não tem, e eu te falo muito, então,